Suplementação de qualidade é na Max Titânio Suplementos. Utilize o cupom SM e tenha aquele desconto especial. Link na descrição. Coach Rubens Gomes fez um convite ao Guilherme Malheiros, que é o campeão do campeonato mais importante do CrossFit. Coach Rubens Gomes também lhe apresentou o Ramondino e muito mais. Lembrando, se você quer assistir esta live completa, o link está na descrição. A parte interessante da história vem agora, que é a seguinte. Quando a gente brincou lá atrás, Gui, que você conseguiria performar dentro do bodybuilding, não é porque você é forte, não é porque você é musculoso. Porque como você, existem muitos, guardadas proporções, obviamente. O que chama a atenção é você conseguir ter construído isso tudo e ainda assim se manter proporcional. Por quê? Porque o nosso esporte é uma busca pelo físico perfeito. Então a gente busca um físico perfeito. Perfeito no equilíbrio, perfeito no volume, perfeito na definição. E você mesmo sendo um atleta que não visa isso, porque você visa performance, você conseguiu um físico extremamente equilibrado. E foi isso que chamou a atenção. Foi isso que nos deu essa pira de tipo, mano, vamos chamar esse cara para competir no fisiculturismo, cara. Fala para mim, cara. O que você sabe sobre fisiculturismo? Você conhece algum atleta? Você acompanha a história de alguém? O que você sabe sobre bodybuilding, cara, no rolê? Cara, não sei. Nada, mano. Rapidinho. Isso é mais legal ainda. Porque eu estou fazendo um monte de zerroela, mano, se achando os reis na internet. Porque tem 100 mil seguidores, 100 mil seguidores, está ganhando patrocínio, não sei o quê. Mano, os caras não conhecem os seis, velho. É verdade. Pô, não conheço nada. Pô, conheço ali... Filipe Brandão, na real, só sei o nome dele. Filipe Franco. Sensacional, sensacional. Filipe Franco, Rafael Brandão. O Franco, o Franco. O Franco, eu sei quem é. Tipo, já vi ele. Tipo, vejo só os vídeos de meme, assim. Mas nunca vi ele competindo. Nunca vi nada, assim. Só sei ele, sei lá, do YouTube, assim, do Instagram, não sei o quê. Só de zoeira. Mas nunca vi, tipo, quase que ele, porque está sempre de regata, camisa lá. Sim. Mas, e é isso. A única coisa que eu sei daquele meme, do Bambam, caraca, é o trapézio de semente que eu não quero. É, que foi Franco. Você foi que foi Franco. É, isso aí. E é só isso, pô. Não sei mais de nada, assim. Ó, antes do Rubens falar. Rubão, eu não sei se você percebeu, cara, a missão que foi dada por Deus agora aqui. Veja bem, ao som de Felipe Brandão, tá? Mas veja bem, dois esportes de alta performance que utilizam, de fato, aí as habilidades do corpo, né, em alto nível, não se conhecem. E eu tenho certeza que o Brandão não conhece o Gui Malheiros, provavelmente. Sim. E são a alta performance dos esportes. Mas, cara, Gui, por favor, pense nisso com muito carinho. Você competir no bodybuilding, porque eu acho que as nossas comunidades vão se dialogar, sabe? Vão se conversar e vai surgir algo aí, te falo, bem inédito e muito positivo para o mercado de uma forma geral. Você não acha? Eu vou, antes de você falar, cara, eu vou até interromper pelo seguinte, eu ia exatamente frisar isso, cara. Porque muitas pessoas podem olhar, por exemplo, essa fala agora e falar assim, pô, o cara não conhece nossos atletas, não sei o quê. E o Will frisou perfeitamente bem. Provavelmente Ramon, Rafa Brandão, Felipe Franco, provavelmente também não conheçam o Gui. Cara, isso tá muito errado. Essa galera tinha que estar treinando junto. Essa galera tinha que estar fazendo collab. Tinha que estar um hypando o outro. Tinha que estar um gravando com o outro. Um indo dar moral pro outro na competição. Por quê? Mano, no final do dia tá todo mundo erguendo peso. É a mesma comunidade. Você entendeu? Só que a base da pirâmide briga. Você entendeu? A base da pirâmide briga. É o cara... Não é? É sempre um que... É uma guerra do tipo, o crossfit é melhor, bodybuilder é melhor. Ah, o crossfit é frango. Ah, vocês são um bantroglodita grandão que não tem mobilidade. E assim, o que eu tô tentando fazer desde o começo é exatamente isso. É fazer algo inédito, né? Trazer um cara, por exemplo, da mais alta performance do crossfit, como é o Gui, pra se experimentar dentro do esporte. Por quê? Um, nunca faria um cara desse, um cara que eu gosto, um cara que sempre foi tão receptivo, que desde o primeiro react compartilhou e seguiu e deu moral tudo, passar vergonha. Nunca faria isso. Segundo, mostrar que esses dois mundos podem se colaborar, cara. Porque se hoje um Gui Malheiros vive do crossfit e um Rafa Brandão vive do bodybuilding, existem empresas que podem colaborar com outro mundo. E que podem dar muito mais dinheiro pra esses caras e, consequentemente, formar novos atletas e patrocinar novos atletas, novas promessas e coisas do tipo. Então, eu acho, cara, que é exatamente como o Will frisou. A gente pode estar de frente aqui com a oportunidade de fazer algo inédito pelos esportes de levantamento de peso. Você entendeu? Fazendo esse crossover aqui. Tá lançado o desafio. Eu já te falei isso no vídeo do react. A gente já brincou pela internet com isso. E agora tá aqui um convite formal pra você. 2023, Gui Malheiros competindo e digo mais. Não é de Men's Physique, não. É de Classic Physique. Porque eu não vou ter coragem de ter uma perna de cara. É verdade. Eu não entendo das classes. Como é que é? A Men's Physique é a categoria onde o Felipe Franco está, por exemplo. O Felipe Franco é um dos melhores atletas do mundo. Shorts. É, ele compete short. É um short, como se fosse um short de praia. Um short de banho. Então, não mostra o curso. Eu mostro o curso. Não mostra. Não, não mostra. Não mostra. Aí, pô, aí enxerra. Aí, entendeu? Sabe, conhecendo um pouco do seu físico, eu acho que o perfeito pra você seria a Classic Physique. categoria hoje que a gente tem o Ramon, o Zan Canelli, atletas de altíssimo nível no Brasil, e que mostram o físico completo, né? É um sungão como aquele sungão antigo que tinha no jiu-jitsu por um tempo, na luta livre e tal. Uma sunga um pouco maior, assim. Uma sunga parece de praia, e que daí mostraria o seu físico por completo, né? Porque a gente vê essa complexidade do seu físico. Você é um cara que tem pernas muito boas. Então, não tem por que você competir de bermuda. Você pode competir nas duas. O bodybuilding, ele permite isso. Na mesma competição, você pode subir na categoria, coloca bermuda, desce, veste a sunga da Classic Physique e dobra a categoria nas duas, pra ver como que você sai melhor, entendeu? Mas, tá aí, meu irmão. Agora, essa bucha é sua. Ó, aí você tá vendo o Ramon. O Ramon, nosso melhor atleta Classic Physique hoje. Clica naquela primeira lá, Will, ó. Que ele tá de corpo inteiro aqui, ó, aqui em cima. Aí, ó. Tá, esse é o Ramon. Tá indo representar o Brasil agora no Arnold Classic. É o favorito pra ganhar o título do Arnold Classic. E se isso acontecer, ele vai fazer história, vai ser o primeiro brasileiro a fazer isso. E o que é legal você saber? Se tem um ser humano, um ser humano, bodybuilder, que teria alguma possibilidade de ganhar um show de crossfit, esse cara chama Ramon. Porque ele é um cara que ele vem da calistenia. Ele vem de esportes em que ele tem que dominar o próprio corpo e ele faz isso até hoje. É claro que ele diminuiu o ritmo, porque ele teve que virar profissional, tudo, e vive pro bodybuilding hoje. Mas, é um... Esse seria o extremo da categoria que você iria competir, entendeu? É muito simétrico, caraca. É absurdo. É absurdo. Ó. Pô, aquela que ele tá de costas, sinistro. Escapula aberta, escapula fechada. Aquela ali é assim. É. Aí ele tá do lado de um fenômeno, o cara que é quatro vezes o Mr. Olympia, Chris Bumstead, um atleta canadense. Conhece ele, não? Não. É, ele é... O da esquerda é o Chris Bumstead, é um canadense. E o da direita é o nosso brasileiro, vem lá do Acre, o Ramon Rocha. O filho dele é Ramon Dino. Esse é o... Esse é o Chris Bumstead, é o atual melhor atleta do mundo da Classic Physique. Pô, esse cara tá famosão, né? Tá. Ele é, ele parece que é boa, dessa maneira. Ele é, cara. Assim como o Ramon, cara, tipo, é por isso que eu falo, a gente tá vivendo um momento tão especial no nosso esporte, cara, na nossa modalidade, com caras como o Ramon, o Chris Bumstead, de tudo, que quando eu vejo um garoto igual você, sabe? Jovem, com noção de que tem que trabalhar as mídias sociais, com ambição, que quer crescer, que quer conquistar mais coisas e tal, não tem como não ver vocês juntos em algum momento, sabe, cara? Vocês fazendo alguma coisa, colaborando pro crescimento do esporte e tal. Eu tenho certeza que vão ser pessoas que a hora que se conhecerem, assim, vai ser uma conexão tão bacana, cara, pela tranquilidade que vocês têm, sabe? Pelo foco que vocês têm, que eu preciso oportunizar que isso aconteça de alguma forma, né? E você fazendo alguma coisa, alguma aparição, alguma vivência dentro do bodybuilding seria uma estratégia pra isso acontecer. Bom, você quer pensar? Quero pensar, quero pensar. Tá bom. porque você tem uma estratégia